Fala galera, estou diretamente da Pódio Brasil e aqui você vai conhecer as calças lipo, calça lipo, calça no tecido, Prada, a verdadeira, certo Patrícia? Isso, Prada, isso, Prada, isso. A Paula e a Patrícia são as responsáveis pela banca, tá gente? E a Paula vai falar pra gente um pouquinho dessas calças. Tudo bem, eu estou com as meninas aqui, essa é a? A Thaís. Vamos falar um pouco da calça da Thaís? A calça da Thaís é uma calça flare, esse é um modelo novo, chegou hoje na loja, meninas, olha que detalhe de bolso maravilhoso. Ela reduz bem o abdômen, levanta o bubom, vira um pouquinho Thaís, essa costura da calça, ela fica maravilhosa. Ela veste do P, MG e GG. Olha que maravilha gente, precinho de atacado? Precinho de atacado, R$ 95. R$ 95,00 atacado. Eu vou passar pra vocês certinho como funciona o atacado deles, tá gente? Agora vamos aqui pra essa moça aqui, como que é a senhora, moça? Agora fala pra mim dessa calça. Essa calça é a queridinha Lipo, toda mulher quer usar essa calça, olha como ela veste bem. Essa é a famosa Lipo, galera. Isso. A mais procurada do mundo, eu acho, essa calça. Comprime bem o abdômen, atrás ela tem esse cos largo também, a cintura ela tem um cos bem largo pra modelar a cintura, bolso, costuras reforçadas. Essa calça é magnífica. E ela tá saindo quanto no atacado? Ela sai a R$ 95,00. R$ 95,00 no atacado. Olha essas calças que lindas, gente. É o tecido praza verdadeiro, tá gente? É a melhor qualidade que você vai encontrar direto do fabricante, tá pessoal? Fala pra mim aí dessa flare, qual que é o valor dela? Essa flare é R$ 95,00. Ela tem passante, pode usar com qualquer tipo de cinta, ela fica super chique, tem bolso atrás, modela bem, cintura alta. Agora essa aqui também que é a queridinha, né? Isso, essa é o carro-chefe, que é aquela calça que você usa em qualquer ocasião. Ela tem três hipers, tem essa parte aqui, um detalhe lindo no joelho, e atrás ela é sem bolso, porém ela levanta bem o bumbum. Todas aqui a mulherada não precisa malhar mais, eu fiquei sabendo. Olha, acredito que não. Agora facilitou a vida da mulherada aí, gente. Sim, todas as clientes que compram, elas ficam super satisfeitas, sempre voltam toda semana pra fazer reposição. Vocês fizeram aquele design que é pra deixar a mulherada no shape, né? Sim, com certeza. Não precisa nem malhar a perna mais, mulherada. Colocou a calça, já faz a transformação aí. Eu mesma sou prova viva, eu não malho, e eu sou visto calça pode o Brasil. Galera, é o melhor preço, a melhor qualidade, eles fazem envios a partir de seis pecinhas, e pra fazer o pedido aqui na banca, vir retirar na banca, é no mínimo três pecinhas, precinho de atacado, tá, gente? Fala pra mim dessa aqui. Essa. Essa calça é aquele modelo novo, com esse bolso maravilhoso, esse bolso arredondado, dá uma valorizada no corpo. Ela tem também uma parte aqui de zíper, é uma imitação de zíper, porém a calça fica super chifre. Todas elas são por pós alto, né? Pra não marcar, né? Pra deixar cinturado. Isso. Atrás dessa aqui não tem bolsa, essa flare, mas ela é uma calça maravilhosa. Tem foto lá no Instagram, tudo certinho. Nossas blogueiras já estão fazendo as fotos, logo em breve nós forfaremos. Ô, maravilha. Quanto sai essa aqui na atacada? Essa sai em 95. 95. E essa aqui é que a modelo tava usando, né? Essa aqui é a famosa, gente. Essa aqui, cara. Soltou o vídeo, você vai ter reposição, pelo menos umas 5 mil peças aí, mulher? Olha, acredito que sim. Viu? Nossa produção está a todo vapor. Olha essa calça lixa, ela é maravilhosa. Olha só aqui, ó. Olha isso, gente. É a verdadeira lixa, gente. Olha isso. Comprime bem, reduz bem essa parte aqui, ó, do abdômen, ela é maravilhosa. Calça linda. Quanto tá mesmo no atacado? No atacado, ali, custa em 95 reais, do P ao GG. O meu P veste 36, 38, o M vai vestir 40, 42, o G 44, 46 e o GG 48. Ô, maravilha, galera. Eu vou deixar aqui o contato deles, tá? Pra você não perder eles de vista, gente. Não dá pra perder. Fala pra mim agora, formas de pagamento. Pagamento, PIC ou dinheiro. PIC ou dinheiro. PIC ou dinheiro. Se for no cartão, a gente não costuma fazer muito, mas tem clientes que gostam de pagar no cartão de crédito. Então, a partir de 600 reais, fazemos no cartão com 5%. Maravilha. E formas de envio? Forma de envio, enviamos em todo estacionamento aqui do Brás, transportadora, correio e via motoboy. Vocês têm dois endereços aqui no Brás, né? Fica no Shopping Canindé, na banca 398 e na banca 484. 5. Pô, galera, faz seu pedido. Esse é o Instagram da loja, tá? Instagram da loja. Acompanha lá no Instagram também que todas as novidades vão ser postadas lá, tá, pessoal? Você vai ter gente pra atender esse povo todo agora? Vamos! Com certeza! Vamos mostrar as meninas aqui? Vem que a gente tem. Cadê as meninas? Você também aparece. Ah, vou mostrar ela também, tá com a calça aqui. Ela não quer aparecer, mas eu vou mostrar. Paula, vai lá, Paula. Eu! Olha aí, mulherada. A Paula vestida com a calça também. A mulherada toda vestida aqui. A pódio. Olha, a Patrícia. A Patrícia é a responsável por toda essa calça linda aqui da mulherada, né? Isso. A mulherada não precisa nem malhar mais, é isso? Não. Colocou a calça já... Ela tira as imperfeições, é calça boa mesmo. Olha que a produção que tá falando. Galera, a sorvete, hein? Meninas, obrigado, viu?